Foram interrompidas as atividades do Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico em Biologia Molecular da UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Mucuri e Jequitinhonha, por falta de insumos. Agora, testes RT-PCR serão realizados na capital mineira e o Fantoni vai contar isso para a gente, Fantoni. Nicomedes, o Comitê Técnico, Científico e Multidisciplinar da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, responsável pelo Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico em Biologia Molecular do Campus Mucuri, informa que vai interromper as atividades por falta de insumos. Desde o final do ano passado, a direção da unidade vem tentando conseguir os insumos para fazer os testes RT-PCR que agora terão que ser enviados a partir do próximo dia 25 de janeiro, caso não haja a chegada de insumos. Esses testes terão que ser enviados para o Laboratório da Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. Só para se ter uma ideia, em apenas quatro meses de funcionamento, foram realizados 3 mil testes RT-PCR para Covid-19, amostras oriundas de 32 municípios atendidos pela Superintendência Regional de Saúde em Teoflotone. E isso houve uma redução do prazo tempo-resposta para 10 horas. Então, a partir do momento que a coleta, que a amostra chegava no laboratório, em 10 horas tinha resposta. Agora, vai subir esse tempo, pode subir esse tempo para quase uma semana. E a direção do laboratório informa que ainda espera que haja alguma novidade para receber esses insumos e aí manter o serviço. Então, vamos esperar que as autoridades agora se mobilizem para conseguir esse material, para que o laboratório não pare nesse momento em que a Covid-19 voltou com força total em Teoflotone. Só para se ter uma ideia, no início do ano eram poucos casos registrados no boletim. Aliás, os boletins eram tão esparços na divulgação e o último boletim agora aparece em 321 casos ativos, Necomedes. É muito caso. Tudo bem que Minas Gerais bateu o recorde de casos ativos, também o Brasil, o número está em alta, mas a população tem que ajudar, tem que utilizar a proteção facial, a máscara, tem que lavar as mãos com água e sabão, tem que utilizar o álcool em gel, tem que evitar a aglomeração, Necomedes. Antônio e Peço para o Balanço Geral. Todas as orientações que a gente já conhece, né? Tchau. Obrigado.